Sejam bem-vindos a mais um react de Animal World Battle Simulator, onde eu vou reagir a super armadilha da prensa hidráulica gigantesca. Então bora esmagar dinossauros gigantescos, começando com o pescoço da humana. Olha, que isso cara? Mano, que isso? Eu nunca vi isso. Cara, o que eles viraram? Esmagou mesmo. Agora, todos os carnívoros juntos. Mano, será que vai esmagar daquele jeito? Cara, eles... Olha isso. Cara, deforma muito. Olha como que fica as unidades. Muito massa, cara. Mudamos de prensa hidráulica. Agora, temos um porco no final. Então, objetivo dos animais ou unidades modificadas. Olha, tem o Batman. Que isso? Homem-Aranha e todos os heróis da Marvel? E do lado, apareceu um dinudino? Será que esse tir... Caraca, cagou fora a cabeça do T-Rex, mano. Como assim, velho? Espinossauro. Mas será que os heróis estão só na torcida? Mas espilossauro... Ih, travou! Não vai ser decepado de novo. Ele travou. Vai bem no meio. Mano do céu. Que? Quantas toneladas será que pesa uma presidráulica dessa, mano? Vai lá, dinudino. Ah, cê não tem que tentar passar e morder o porco. E assim, gente, você não vai morder o porco nunca, mano. Não esqueça, deixa o like, se inscreva no canal. Bora bater a meta de 3 mil likes. Porque agora o Thor tá indo. Se livrou. O Thor tá vivo. Acelera a cara, vai conseguir chegar no porco. Ué, nossa, o porco tá bugando tudo. Bugou tudo. Olha o céu, bugou tudo. Batman, o Batman é rápido. O Batman vai conseguir, com certeza. Acelera, olha a velocidade do Batman, mano. Chegou no porco, eliminou o porco. Vitória do Batman. Ah, esse Batman é muito rápido, velho. Olha esse dano, as piruetas ainda. Brachiosauro, o pescoço não. Ele é muito lento. Vai ser bonito o negócio. Vai ser bonito. Olha aqui que virou o pescoço dele. Brachiosauro, eliminado. Que isso, Brachiosauro, mano? Agora, o dinudino herbívoro, que não corta as unhas. Ele é rápido, ele vai conseguir. Não vai conseguir, a prensa é mais rápida ainda. Mano, ó. Não solta sangue, não solta nada. Só vira um negócio esmagado, esquisitão. Esse aí... Vai cortar no meio. Pegou com tudo. Caralho, imagina o peso dessa prensa, mano. É muito pesada. Até agora, só o Batman. Que isso, mano? Que bicho que é esse? Eu esqueci o nome. Comente aí embaixo qual o dinossauro. Que bicho é esse? Eu esqueci o nome dele. Bugou tudo também. Caraca, ele sumiu, mano. Gorô. Ih, Gorô não ganha nunca. Podia ter alguma unidade que aguenta, né, cara? Que não morre. Gorô acelerou e... Perdeu o pescoço. Levou um tapão na cabeça? Tá levando uns petelecos, mano? Ah, Gorô, levou. Olha, ele não morre nunca. Cortou tudo. Ih, olha um monte de mosquito carnívoro. Ah, os mosquitos carnívoros passam. Os mosquitos carnívoros são os segundos vencedores. Ó, boa demais, mosquitos carnívoros. Ih, louva a Deus gigantesco. Nunca, é muito lento. Tem que ser rápido pra ganhar esse desafio. Levou. Eliminado. Se esmagou todo, mano. Um monte de girafa. Ó, as girafas são rápidas, mas não vai dar. Vai decepar tudo os pescoços. Ó, uma foi. Uma foi, as outras conseguiram. Mas não dá, mano. Acelera. Foram todas. Olha. Acelera. Vai passar. Levaram. Mano, e vocês viram as suas amigas sendo esmagadas? Vocês não desistem? Uma por uma vai sendo esmagada. Mano, olha isso. Sobrou só uma. Ih, ela ficou com medo. Ficou com medo. Mano, olha isso, velho. Ó, os cavalos. Vai lá, cavalos. Mano, os cavalos vão conseguir. Não. Freou. E esmagou foi tudo. Tem algum vivo? Tem algum vivo. Olha, cara. Eles ficam meio bugados, né? Nossa, o Godzilla. Vai lá, Godzilla. Mano, vai ser bonito. Eu acho que ele vai bugar tudo. Eu acho que o Godzilla vai bugar tudo o mapa. Mano, quer ver? Foi. Bugou tudo. Falei. Bugou foi tudo. E desapareceu. Outro Godzilla, mano. Mano, esse é mais massa ainda. Essas unidades modificadas bugam tudo. Ó. Buga tudo o mapa. É massa demais. Ih, mano, como que faz uma unidade dessa? É um Gorô Master Super? Vai passar. Esmagou tudo. Levou. Galera, bora pro próximo desafio. A próxima prensa hidráulica. Próxima prensa hidráulica. Olha isso. Olha o tanto de unidade modificada. Vai lá, búfalo africano. Olha. Foi eliminado? Esmagou foi tudo. Bora começar vendo o Super Hug Young sendo esmagado. 3, 2, 1. Mano. Olha, explodiu. Bugou foi tudo, velho. Desapareceu agora o Cartoon Cat. Unidades modificadas. Cara, que legal. Olha isso. É gigante da colina, mano. Que rapaz. Você não é modificado, amigão. Levou. Ih, esse amigão é muito lerdo. Olha lá, girafona. Olha lá, girafona. O cara morreu sozinho? Esmagado, girafona virou pó, velho. Mami Long Leg. Olha, agora vai ser legal. Vamos ver. A Mami Long Leg sendo esmagada, literalmente, pela super prensa hidráulica. Vai ficar bem no meio e esmagada. E explodiu, cara. O que é interessante é que essas unidades modificadas explodem. Essa mesclagem aí de animais vão ser todos esmagadas. Caraca, mano. Como será que faz essa prensa hidráulica? Eu queria saber fazer. Se você sabe fazer, mano, comenta aqui embaixo nos comentários. Ah, tá chegando os maiores animais. Galera, é o seguinte. Não esqueça, deixa o like, se inscreve no canal e comente a nossa palavra secreta. Comenta aqui embaixo nos comentários. Super prensa hidráulica. Super prensa hidráulica. Agora o negócio vai ficar louco. Vai lá, gorilão. Olha que loucão, mano. Vai lá, gorilão. Ih, já morreu. Ih, foi esmagado sozinho. É, gorilão besta. Não chegou nem na prensa, cara. É o pior de todos. Agora, godzilla. Vai, godzilla. Mano, como é que faz os godzilla desses? Você sabe. Se você sabe, comenta aqui embaixo que o Abut quer aprender. Vai esmagar, vai ser tudo. E bugou tudo o mapa, mano. Que isso, velho. Agora, pra finalizar, olha isso, velho. Cinco prensas hidráulicas, uma do lado da outra. E tem um furacão de fogo no fundo. Olha, mano. E elas não são tão fortes. Elas não conseguem esmagar igual a outra. Olha só. Olha só. Que isso, velho. Ah, sem cabeça, mas tá vivão. Que isso, mano. T-rex. Agora, t-rex. Como assim? Ó, os animais normais é fácil esmagar. Olha, vai adicionando e vai esmagando. Que bizarro, mano. Que diferente, cara. Ele nem começou a partida e já tá esmagando todo mundo. E o que é aqueles furacão de fogo ali no fundo? Não tá entendendo nem nada. Paracelsauro é o melhor. É o mais massa de todos, mano. Ó. Vários elefantes, mano. Muito bom, cara. Muito legal mesmo. Olha isso. Galera seguinte, se você gostou deste vídeo de React, onde eu vejo animais sendo esmagados por uma super prensa hidráulica. Você deixa o like, você se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal pra receber um monte de vídeos de Reacts maneirões. E eu jogando também. Tem Reacts eu jogando. Tudo é quanto tipo de vídeo maneirão. Bora finalizar com T-rex. Olha isso, velho. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir. Aquele abraço. Valeu e tchau. Tchau.